Abertura 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 The One is Ca loss mine Masctions Some competition Outwards Diversity A Develop Editing If You have some O que é isso aí? O que é isso? Olha só, eu não sou só de Deus. Não estou com isso. Tudo bem. O que é tudo que eu tenho que dizer? Mas o que é que é? Eu tenho que falar de tudo que eu tenho que dizer. Ok. Ok, Márca. Eu vou dizer que a gente tem que fazer o seu pai. O que é isso? Ok? O que é isso? Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se quer que você possa fazer o seu pai? O que é isso? 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 Como é isso? O que é isso? Você para não deveria passar isso? O que é isso? Como é isso? Os homens não conseguem dizer você. Não, não, não. Quem está o tamanho? Será que vai ser? Que só o tamanho da minha vida? Ela tem o tamanho do meu filho. Temos um problema. É isso. É isso? Eu posso dizer. Eu tenho meu filho comigo. Eu quero dizer o teu filho. Eu tenho um filho de Deus. Então eu tenho um amigo. O que é? Ele me diz que ele as deembeu. Ele é tudo. Ele é o que a gente tem que fazer. E ele é assim, não. Com licença. Não significa que não não me signal. Eu não sabia que o programa como um dia para nós. Esse programa foi aqui para quem o segundo lugar. Mas a família é que tem que irá hoje para quem manda. Ele está em um diretor incoável. E aí é uma salama. Sim. Háquemos o que você conhece a sua vida. Não há mais nada. É o que você conhece? Eu tenho que ir para você. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. Ela não vai lá. Você não vai até lá. Sim, mas você não pode ir para você? Você não pode fazer isso? Você não pode... Para a minha vida, você pode aprender a sua vida. Mas é descanso o homem que aconteceu. Ela não conhece. Ela não conhece. Ela não conhece. Ela não conhece a cabeça. Não é até isto. Ainda brilhante uma finta grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL